Fala pessoal, tudo bem? André aqui. Hoje quero mostrar para vocês algo bem interessante que eu estou identificando nos gráficos de 4 horas e no diário, que está me deixando bastante bullish com Bitcoin aqui agora no curto prazo, pessoal. A ponto aqui de me fazer subir algumas horas de compras para tentar acumular Bitcoin em regiões mais acima, para não ficar de fora da festa. Vou mostrar para vocês exatamente o que eu quero dizer aqui no vídeo de hoje. Então vamos entrar aqui direto no vídeo, pessoal. Peço desculpas para vocês aqui, estou sem webcam. O computador está bem complicado aqui para mim hoje, então a webcam estava travando. Então vou fazer o vídeo assim da forma que dá. Espero que semana que vem, na quarta-feira no máximo, vou estar com o computador normalizado. Mas eu comprei até um celular maior aqui, com uma tela maior para poder fazer os vídeos com qualidade com o celular também. Então espero que semana que vem vai estar tudo aqui normalizado. Eu quero fazer aqui bastante conteúdo novo para o canal, inclusive indicadores, estratégias de trade. Então, pessoal, deixe um like para apoiar aí, tá? E se inscrevam, quem não está inscrito ainda, que vai ter muita coisa boa aqui no canal. Também participem, pessoal, vou deixar o link também aqui do grupo do Telegram. São mais de 13 mil pessoas aqui no grupo, tá? O grupo está crescendo muito aqui, tá? Realmente está ficando muito bacana. Eu gosto de ver o pessoal trocando ideias aqui sobre ativos, investimentos que estão fazendo, né? Trades. Então, pessoal, participe aqui para vocês conhecerem outras pessoas aqui nesse mercado e também falar comigo aqui, que eu estou direto aqui no grupo participando também, tá bom? E quem não viu, pessoal, ontem lá o vídeo do professor Edgar Gara Moraes. Esse vídeo aqui ficou muito legal, tá? Tem que assistir isso aqui, aprender sobre o Biontien, pessoal, que isso aqui é tão importante quanto aí a análise técnica, tá? Então vai aqui no vídeo, assiste esse vídeo, dá o like aqui, comente aqui abaixo, tá? Para a gente poder fazer mais vídeos e conteúdos desse tipo aqui para, né, fortalecer aqui, né, dar um apoio também ao professor Gara aqui e ajudar mais pessoas, atingir mais pessoas aqui no Brasil com esse tipo de conteúdo, beleza? Então, vamos entrar aqui agora no vídeo, pessoal, que eu quero mostrar para vocês. Então, basicamente, isso aqui, ó, pessoal, esse padrão que a gente está formando aqui agora para o Bitcoin, tá? Essas duas linhas aqui, ó, a gente tem, a gente pode ver aqui no gráfico de quatro horas, né? Aqui no terminal da TAN, a gente botei essas duas linhas de tendência aqui, a gente tem o, aqui, então, né, uma, essa LTA aqui e essa LTB, né, divergindo, né, pessoal, isso aqui formando um padrão, né, de cone aqui, tá? Um padrão de broadened wedge, pessoal. Esse padrão é um padrão bullish, quando depois a gente chama queda aqui do preço, tá? Ele é um padrão bastante bullish, né? Isso aqui, ó, mostra para mim que a gente tem bastante chance de se manter aqui acima dessa região, que dos 43 mil dólares, tá? Para a gente poder acumular Bitcoin nessa região aqui e a partir daqui, pessoal, a gente poderia repetir o que aconteceu aqui, ó, lá no mês de, a partir do mês de julho aqui, a gente teve essa acumulação desde o mês de maio, na verdade. Deixa eu só mudar o gráfico para mostrar para vocês exatamente o que eu quero, ó, mostrar para vocês aqui exatamente o que aconteceu aqui nesses meses, tá? A minha internet está um pouquinho lenta aqui também para completar aqui, né, o drama aqui do computador, pessoal. Então, ó, só, aqui nesses meses, né, a gente teve esse, no mês de maio até o mês de julho, a gente teve essa acumulação aqui para o Bitcoin, né, acabamos estourando aqui para cima, né, pessoal. E isso aqui, pessoal, parece que está querendo se repetir aqui agora na forma bem parecida no gráfico 4 horas, tá? Então, fiquem atentos aqui agora, isso aqui é um padrão bullish de reversão, tá? Então, esse padrão aqui do cone, ele é um padrãozinho aqui que realmente é importante a gente ficar atento, porque a gente poderia testar regiões um pouquinho mais abaixo aqui do Bitcoin, poderia buscar, por exemplo, regiões aqui lá dos, né, 43.700, enfim, tá? Testar de novo, ele foi buscar aqui, ele fez algumas sombrinhas, né, nessa região, abaixo aqui da região dos 43.500 dólares, tá? Mas ele poderia, de novo, pessoal, dar mais uma oportunidade aqui nessa região, tá? E acredito que pode ser uma excelente oportunidade de acumular Bitcoin, tá? Se a gente conseguir ficar acima aqui da região aqui dos 43.000 dólares, pessoal, 43.500 até diria, tá? E eu acho que vai ser uma região interessante acumular aqui, até me arrependi de não colocar, ter colocado mais ordens nessa região aqui, tá? Eu acabei comprando Bitcoin na região dos 44, mas não comprei, né, a quantidade ainda, tô com a, né, caixa aqui, pessoal, para comprar Bitcoin, se Bitcoin corrigir mais, né? Porque a gente vem falando aqui bastante sobre isso, né, pessoal, dessa correção aqui dessa, se a gente pegar a Fibonacci aqui e puxar, né, pessoal, um Fibonacci aqui, uma retração desse fundo aqui, esse topo, a gente tá esperando aqui, né, possíveis correções Fibonacci em região de 50%, 618, tá, pessoal? Só que a coisa para o Bitcoin, pessoal, né, se vocês virem, inclusive, né, o vídeo do professor Edgar ontem, né, a gente tá vendo que as pessoas estão entendendo a importância do Bitcoin, né, estão se, estão acumulando cada vez mais, né, as baleias estão acumulando, o smart money tá acumulando, né, os holders não querem vender Bitcoin, tá? Então, pessoal, a gente pode estar próximo aqui, tá, de encontrar aqui esse fundo aqui, né, ou será que a gente não já encontrou esse fundo aqui para o semanal, tá, e eu tô tentando aqui buscar, né, ver regiões para poder tentar acumular mais Bitcoin e não ficar de fora aí dessa, dessa festa aí que tá por vir, com certeza, pessoal, tá, tô acreditando muito no Bitcoin aqui agora para esse bull market, tá, a minha expectativa do Bitcoin é buscar pelo menos aí os 100 mil dólares até o final do ano, tá, essa aqui é a minha expectativa e se tudo der certo até esse final desse bull market, a casa dos 200 mil dólares, tá bom, pessoal? Então, vamos lá, é, o que que tá me preocupando aqui, né, pessoal, a única coisa que tá me preocupando é o seguinte, se a gente pegar esse gráfico aqui, né, e dar uma olhadinha, vou mostrar para vocês o que eu tô de olho aqui também, ó, a gente teve, ó, algo bem parecido também aqui, pessoal, a gente teve algo bem parecido aqui, essas formações, essas ondas aqui para o Bitcoin, tá, então a gente poderia até contar essas ondas aqui também, tá, as ondas de Elliot também, quem gosta aqui de fazer, tá, então eu fiz esse exercício no vídeo, no vídeo passado, vou achar aqui no terminal da Tânia essas ondas também para mostrar para vocês, a gente teve aqui, né, as cinco ondas para o Bitcoin também, tá, pessoal, você é mais ou menos isso aqui, tá, então onda 1, né, tem a onda 2, tem a onda 3 aqui, 4, 5, tá, a gente começou a fazer aqui as ondas corretivas, né, a onda A, B e C, tá, pessoal, isso aqui que virou, então as ondas A, B e C, vou puxar aqui para vocês mostrar, tá, então a gente teve aqui a onda A, uma onda B e aqui uma onda C, certo, e aí a gente começou a acumular aqui agora, né, e acabou revertendo aqui, né, agora o Bitcoin está numa situação um pouco mais, né, confortável, né, pessoal, então o que que eu tô de olho aqui agora, né, para a gente aqui, a gente acabou, né, tendo essas, fazendo algo bem similar aqui agora, né, se a gente puxar aqui o gráfico e mostrar para vocês também, a gente formou aqui também, né, essas ondas, cinco ondas aqui também de Elliot, tá, então a gente tem aqui a onda 1, tá, onda 2, onda 3, 4 e 5 aqui, tá, daí a gente começou a formar aqui agora um padrão de correção, né, pessoal, então qual que é a minha expectativa, era a minha expectativa para o Bitcoin aqui agora, tá, e pode até não acabar não tomando muita forma aqui, né, seria fazer aqui uma onda, né, uma onda corretiva, uma onda corretiva A, B, C, tá, pessoal, você tem que fazer aqui uma onda A, fez uma onda A aqui com essa queda, né, fazer uma onda B, né, buscando a região de Fibonacci, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, e fazer uma onda C aqui buscando as regiões mais abaixo, tá, mas a questão, pessoal, essa onda C aqui, ela poderia, no caso, não configurar aqui, a gente poderia acabar ficando preso dentro desse, desse conezinho aqui, tá, e o Bitcoin a partir dali, repetir o que ele fez ali, né, no mês, nos meses de maio a julho, tá bom, então isso que eu tô de olho aqui agora, é para o Bitcoin, porque não é só, né, a análise aqui, pessoal, que a gente tá vendo, a gente tá vendo o volume também melhorando aqui agora, o volume de compra, né, a gente pode ver também, né, as baleias acumulando, né, as pessoas dando conta aí, né, de que Bitcoin é a solução, né, a solução para os problemas que as moedas fiduciárias estão trazendo, né, pessoal, é realmente bastante problema aí, o mês de setembro é um mês complicado, né, de queda, eu comentei para vocês aí saber sobre isso, né, pessoal, mas eu acho que a queda que a gente pode ter em setembro, né, por mais que Bitcoin, se ele romper aqui, perder, buscar regiões mais abaixo, a gente vai ter em pouco tempo aqui, a gente vai ter um espaço aqui para o, né, o Bitcoin vai ter um espaço grande para poder subir de preço, tá, essa é a minha expectativa aqui agora, então eu tô tentando acumular o máximo possível de Bitcoin, vem acumulando Bitcoin, pessoal, desde essas regiões aqui, desde aqui, ó, o Bitcoin foi caindo nos 42, 30 mil dólares, aqui eu acumulei mais nessa região, tá, e agora aqui, tô aqui com os trades que eu tô fazendo aqui nessa, com os trades que eu tô fazendo do Bitcoin aqui agora, eu vou usando caixa para comprar, né, Bitcoin em regiões mais abaixo, tá, pessoal, então basicamente é a minha estratégia que eu tô fazendo aqui agora, né, para poder, né, entrar aqui com as sacolas cada vez mais cheias de Bitcoin, tá bom? Então, pessoal, vamos dar uma olhada aqui, algo interessante também, assim a gente puxar, ó, dessa queda que a gente teve aqui, dessa última pernada do Bitcoin que a gente fez aqui agora nesse, nesse conezinho também, ó, a gente pode puxar uma retração Fibonacci, só para mostrar para vocês algo bem interessante, tá, repetindo muito o parecido aqui, ó, essa retração, tá, desse topo aqui, pessoal, né, que a gente fez com o Bitcoin, tá, esse fundo, então aqui a gente pode ver o seguinte, ó, o Bitcoin, ele teve resistência nessa região de 382 aqui, né, a região de 41.173 dólares aqui, né, de Fibonacci. Agora aqui, se a gente pegar, fazer o mesmo exercício aqui agora para essa região, a gente vai ver aqui, ó, que o Bitcoin, onde ele tá lutando aqui agora, a gente tá tendo resistência, pessoal, não tá conseguindo romper, tá, obviamente ele romper isso aqui agora, tá, essa análise a gente pode até, de repente, até desconsiderar, enfim, tá, mas a gente tá aqui agora, né, buscando romper essa região de 382 também, ó, desse topo até esse fundo, a gente pode ver aqui o Bitcoin, na verdade eu tô pegando o seguinte fundo, pessoal, tá, o fundo que eu tô pegando esse aqui, ó, na verdade, eu vou mostrar para vocês por que eu tô pegando esse fundo, ó, tá, porque esse aqui é o fundo importante que eu tô de olho, tá, porque a gente teve aqui, a gente teve essa correção do Bitcoin, na verdade, que tem no gráfico da Tânia aqui, eu pedi para o pessoal dar uma olhada aqui acontecendo, esse gráfico aqui, ele tá, ele não tá pegando aqui a região que o Bitcoin caiu, aqui ele tem uma correção muito forte, tá, então eu tô considerando esse fundo aqui, essa região dos 44 mil dólares nessa atração Fibonacci, tá, então a gente pode ver que o Bitcoin tá tendo aqui agora dificuldade, tá, para poder ficar acima, considerando o fundo dos 44 mil dólares, vou mostrar para vocês aqui agora, ó, considerando o fundo dos 44 mil dólares, pegando desse topo ali até o fundo dos 44 mil dólares, pessoal, mais ou menos aqui, tá, ser essa região, o Bitcoin, onde a gente tá tendo dificuldade de ficar acima aqui aqui agora, tá, é a região aqui dos 47 mil e quinhentos dólares, tá, vamos ver se o Bitcoin consegue de fato, de fato, configurar aqui esse candle aqui de 4 horas acima dessa região aqui dos 47 mil e quinhentos dólares, vai ser muito bom, tá, daí a gente poderia buscar a região aqui dos 48 mil e quinhentos, e daí, pessoal, esse cenário aqui que eu tô falando para vocês, pode ser que não se configure, tá, mas se Bitcoin tiver resistência nessa região aqui agora, a minha expectativa é a gente ter aqui mais correção aqui, buscar níveis aqui abaixo e buscar retestar essa região aqui dos 44 mil dólares de novo, tá, e aqui pode ser mais uma oportunidade para a gente tentar acumular Bitcoin, tá, pessoal, o que eu vou fazer aqui agora, Bitcoin buscando testar as regiões aqui mais abaixo, eu vou tentar aqui, né, vou comprar um pouco mais, tá, tentar me expor mais a Bitcoin, porque eu tô aqui, por mais que o mês de setembro aqui é um mês complicado, pessoal, é, vai passar rápido, tá, e mesmo que o Bitcoin buscar regiões um pouquinho mais abaixo, tem esperança que o Bitcoin vai fazer, né, uma nova máxima histórica, tá, tô realmente entrando aqui, tomando risco aqui no Bitcoin, tá, tô aqui realmente, ah, com boas, assim, é, com muita esperança que o Bitcoin vai buscar uma nova máxima histórica, tá, essa aqui é a minha expectativa aqui para o Bitcoin no médio prazo, tá, pessoal, então isso que eu tô de olho aqui agora, é, para o Bitcoin no, ah, aqui agora no curto prazo, tá, acompanha esse coin aqui agora, se a gente tiver resistência nessa região dos 47 mil, né, e 500 dólares, e que agora a gente não conseguir ficar acima, esse candle aqui de 4 horas vai ser bem importante a gente definir ele, tá, e esse candle próximo, né, a gente tem que conseguir ficar acima da região dos 47 mil e 500 dólares, pode ser muito bom mesmo, tá, daí eu ficaria de olho, pessoal, na região lá dos 50% de retração, tá, que eu comentei para vocês também que agora, pegando aqui desse topo até a região lá dos 47, do 44 mil dólares, né, eu ficaria de olho nessa região aqui dos 48 mil e 500 dólares, tá, pessoal, que a gente poderia buscar aqui agora, né, e se a gente, no caso aqui, não conseguir ficar aqui em cima, até pegar a região de 618, tá, a gente poderia aqui, Bitcoin subir muito forte, quanto mais ele subir aqui, pessoal, mais rápido ele subir aqui, mais arriscado é porque a gente pode formar aqui aquele padrãozinho que eu comentei para vocês, comento para vocês sempre aqui nos meus vídeos, né, o padrão aqui do Death Cat Bounce, tá, então, até estou tendo que puxar aqui essa linha, a gente poderia fazer aqui, então, esse padrão do Death Cat Bounce aqui agora, né, se o Bitcoin subir muito forte, muito rápido aqui, a gente poderia acabar formando isso aqui para o Bitcoin, ó, acabar caindo aqui, a gente buscar essas regiões e acabar fazendo o fundo aqui mais baixo, tá bom, então, tome cuidado aqui agora no curto prazo, tá, vamos ficar atentos aqui agora, se o Bitcoin perder essa região dos 47 mil e 500 dólares, tá, no candle aqui de 4 horas, a gente pode ter a oportunidade boa aqui, né, de short, de tentar acumular Bitcoin na região dos 44 mil dólares, tá, que é o que eu estou buscando aqui fazer, tá bom, pessoal, então, basicamente, o que eu queria falar para vocês no vídeo de hoje é isso, tá, que eu estou de olho aqui agora, então, deixa o like aí, se inscreva no canal, participe aí dos grupos, tá, e a gente se vê aí amanhã para mais um vídeo, um abraço!